E aí mano, os maus de caça terrorista Só vamos Time tá full aqui Time tá full não, falta um hein Cadê o direito que a gente precisa dele? Caralho, sempre que a gente for precisa, já dá pra tá aqui Moral Eu vou proteger o refém, velho Vou proteger o refém pra que a gente precisa dar pra eu não matar ele Ué, essa aqui dá pra ganhar, hein O ponto aqui é bom pra caralho Ó, tem coletinho aí Eu não peguei Aí mano, aí mano, já tá rolando aí Colete, colete Peguei, peguei, peguei Ah mano, já tô com metade da vida Calma estéreo, calma estéreo Sim mano Boa estéreo, caralho Mano, pelo amor de Deus, velho Cadê você estéreo? Vem pra cá estéreo, você tá muito longe Não é que eu tô longe, não consegui, não consegui Quase, quase, não é? Ah, do meu lado aqui Boa estéreo, suas traps mataram demais Seguramos, seguramos Vai, 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 fecha tudo Fecha tudo, fecha tudo Fecha aí, fecha aí, Felipe Vai reviver a vida Não revive, esse que é o problema desse modo aqui Reviver a vida São cinco rodadas com a vida acumulativa, velho Ratão, só ela vai ficar lá em cima, ratão? Vou fechar em cima, mano Ah, beleza Puta vida Começou, começou, caralho Ah, força aqui, mano Ah, boa É, apesar que não muda nada Eles vêm de ter mais também Cidinha da puta Começaram, começaram a chocar as coisas aí já Tá aqui de novo, hein Boa estéreo Nossa, o rato tá indo embora, olha lá Homem bomba, homem bomba Boa, seguramos, seguramos Vai, vai, vai Boa, ratão O cara bomba fez ali, mano O que o homem bomba fez? Não sei, não sei Ele fudeu tudo aqui Filho da puta, mano Filho da puta Na moral Fudeu Infiltração inimiga, mantenha o refém em segurança Vai começar, vai começar Relaxa O estereo tá longe pra caralho de novo Não, tô aqui, relaxa Aqui tá tudo fechado É aqui, é aqui, ó Granada Meu Deus, Sérgio, soropeta Mano, pega aí Não, atrás de você, tá atrás de você Sério, tá atrás de você Sério Tô olhando o IP da janela aqui Ah, era Boa, segura, mistério Tô mandando o MIT Fecha essa porra aqui, meu Deus do céu Oh, bosta, oh, bosta Nossa, defender é muito difícil Fecha lá, fecha lá de novo Fecha tudo de novo, mano Que isso, DDS, D, A, A, que queimou Aqui é essa? Queimou O estereo Fica aqui de novo, mano Fica aí, fica aí Eles passam reto por aqui, ó Eles dão as costas, véi Nossa, essa é a quarta ainda Não, demorou Duas dá pra aguentar, hein Alguém, alguém revê Ou só você revê o estereo Você já vai ficar mais safe, caralho Ai, vou ficar aqui seco aqui de novo Mano, eu acho que aqui vai dar ruim agora Tem escudo, tem escudo Tem dois escudos na porta aqui Preciso de ajudar Ai, caralho Tem dois escudos na porta, fodeu Grande aí Vai, vem, vem, vem Vai, vem, vem Vai, ratão, vai, ratão Tem na porta aí, mané Eu quero guia, eu quero guia, eu quero guia Caralho Calma aí, rato! Calma aí, rato! Tô na minha frente! Ah, caí, caí! Calma, calma, sério, calma, sério! Eu tô recarregando, calma, 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 calma! Ai, ratão, cadê você, ratão? Ratão! Cara, tu me deu mesmo com 37 de vida, tu acredita? Eu sei, velho, esse meu gulho é muito errado! Fecha de nada, fecha de nada! É uma só, time! É uma só, time! Quem que morreu? Ratão, ratão! É, entrou na minha frente! Desculpa! Caralho, pensei que a Felipe ia ajudar, ela tá matando os amiguinhos, não matando inimigos! Parece pro combate! Ser humaninho! Mesmo esquema, mano! Quando os cara estiverem na porta, avisa que eu saio... ...no shot! De dois tiros de revive, hein? Ah, me pegaram! Felipe, Felipe, vai lá, 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 lá! Vai lá com o quadinho, vai lá com o quadinho! Calma aí, Felipe, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo! Levantou! Sai daí, sai daí, pô, esteirinho! Só tem mais cinco quados! Ah, morri! Mas foi todos, mas foi todos! Falta três, falta três, Filipinha! Ai! Eu tenho escudo na direita, eu tive escudo na direita! Felipe, atrai eles, atrai eles que eu pego eles aqui, quando eles passarem! Tem um ali, tem um ali, tem um ali! Não dá cara não, Felipe! A porta, a porta, a janela eu cubro, a janela eu cubro! Cobre a porta! Eles estão vindo, eles estão vindo! É escudo! Fica calmo, fica calmo! Tá, tá, tá! Estou olhando a janela, relaxa! Poderia entrar acima da calca, eu pego ele de costas! Não entrou ele! Tá entrando, tá entrando! Ainda não, ainda não entrou não! Nossa, ele já pegou o Felipe! Cai pra ti, Felipe! Vai que eu tô ali! Ele sabe me lutou? Ele não sabe me lutou, mano! Sabe, sabe! Sabe, sabe! Se você é um bot, ele vai matar o refém! Boa, mano! Acabou, acabou o dock! Eu preciso levantar ele na mão aqui, ó! Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo! Ai meu Deus! Deixa o refém assim, mano! A cara vai atirar no refém de novo! Deixa eu atirar, deixa eu atirar! É dois caras, mano! É dois caras pra gente ganhar essa porra! Aí, aí Padrão, nego Padrão Levanta, refei Levanta, refei Agora é a última rodada Você contra todos Não, 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 acabou Essa foi a quinta Não, tem mais uma Acabou, cadê Acabou Meu dedo dito, mano Nossa Quase duas horas pra gravar esta merda aí Ai, caralho Isso foi muito difícil, mano Meu Deus Meu Deus Boa, time Caralho Tô até passando mal aqui O que a gente ganha? Porra, nenhuma Não, ganhamos conquista Porra, nenhuma É isso É isso Porra, nenhuma É, ganhei uma conquistinha Ganhei um desafio diário Ah, tomar no meu cu Antes que eu me esqueça Um beijo, tá? Pra chorar Porra, não foi Pra chorar